Hoje que o São Paulo foi o primeiro clube a conquistar cinco edições do Campeonato Brasileiro e não o Flamengo. O motivo dessa polêmica surgiu há mais de duas décadas. Em 1987, a CBF desistiu de organizar o Campeonato Brasileiro. Então foi criado o Clube dos Treze, que reuniu as principais agremiações do país para organizar um torneio nacional com 16 equipes, que foi chamado de Copa União. Depois, a CBF voltou atrás e propôs que mais times fossem incluídos no campeonato, que passou a ser dividido em dois módulos. O módulo verde reuniu as 16 principais equipes do país. O amarelo tinha outros 16 clubes. Com o campeonato já em andamento, uma nova regra foi proposta. O campeão e o vice de cada módulo deveriam se enfrentar num quadrangular final. Mas antes da disputa desse quadrangular, o Clube dos Treze anunciou que não reconhecia este cruzamento final. Por isso, o Flamengo, campeão do módulo verde, e o internacional vice não jogaram contra Esporte e Guarani, os representantes do módulo amarelo. Esporte e Guarani disputaram o quadrangular final, venceram Flamengo e Internacional por WO, e na disputa entre eles, o Esporte foi o campeão. Por isso, segundo a CBF, o título brasileiro do Flamengo conquistado no ano passado foi o quinto, e não o sexto. E pelo mesmo motivo, o São Paulo, quando venceu o Brasileirão de 2007, se tornou o primeiro clube do país a conquistar cinco edições do torneio. E ganhou o direito de ficar definitivamente com a primeira taça do campeonato brasileiro. A CBF anunciou que a taça das bolinhas, como ficou conhecido o troféu, será restaurada e depois entregue ao São Paulo. O presidente da CBF declarou que esta é uma decisão final. Isso é irrevogável, isso já está decidido. Pela primeira vez foi feito bastante abrangente esse levantamento, e ele chegou à conclusão que necessariamente, quem merece receber a taça oriunda daquele, que complementa aquele campeonato de 87, é o São Paulo. O esporte é de fato campeão, a justiça reconheceu isso há alguns anos atrás, e agora esse gesto da CBF é muito bem-vindo, porque é um bom, é um reconhecimento, e um reconhecimento é sempre bem-vindo, a gente do clube aceita com bom prazer. Em nota, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, reeleito ontem, declarou que esta decisão, tomada justamente no momento em que os clubes reafirmaram a independência em relação à CBF, tem como objetivo causar uma divisão no Clube dos 13. O Flamengo só vai se pronunciar sobre a decisão amanhã, numa entrevista da presidente Patrícia Morim. E o São Paulo aguarda uma notificação oficial da CBF para se manifestar.